Identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas sobre o uso de expressões e sinais de pontuação no texto. O diálogo com o leitor é marcado no texto pelo uso da expressão alguém aí, na segunda linha, e pelo uso recorrente da interrogação. O diálogo, a gente percebe isso no texto mesmo, né? Olha só. O que é família hoje? A pergunta. Alguém aí tem uma definição e consiga colher todos os grupos, assim, sensado? Então, perguntas geram uma interação com o leitor, uma conversa com o leitor. Beleza. Alguém aí? Então, a gente observa, assim, no texto, nessa passagem. Então, realmente cabe. Então, aqui é verdadeiro. A expressão sublinhada em A Câmara dos Deputados tem a resposta que considera a certa. Antecipa para o leitor a adesão da autora à definição de família aprovada pelo projeto de lei do Estatuto? Olha só. A Câmara dos Deputados tem a resposta que ela considera certa. Mas não que a autora considere certa. Inclusive, logo abaixo, ela mostra para a gente que há restrições, ressalvas ali. Concorda comigo? Ela transmite ressalvas disso. Então, ela coloca para a gente aqui. Deixa eu só passar aqui. Tranquilo. Deixa eu ver se eu achei essa parte aqui. Ó, vou deixar de lado a discussão e assim por diante. Tá vendo só? A Câmara dos Deputados tem a resposta que considera certa. Mas não significa que a autora, ela entenda como certa. Até mesmo aqui, ó. Ela vai deixar de lado a discussão a respeito das injustiças. Está vendo só? Deixa eu ver se tem alguma partezinha aqui que eu gostaria de marcar para você. Não é o caso. Ok, aqui. Tranquilo. Vamos lá, então. Belezinha, então. Tranquilo. Então, nós vimos essa aqui como verdadeira e essa aqui como falsa, porque ela antecipa para o leitor a adesão da autora, não, né? A adesão da autora à definição de família, tá? Não é essa, não. No trecho, direitos das famílias, essas que se encaixam na definição proposta, a expressão entre traversões alerta o leitor para a restrição do conceito de família mencionado. Direitos das famílias, essas que se encaixam na definição proposta. Essa expressão entre traversões alerta o leitor para a restrição do conceito de família mencionado. Então, somente para essas que se encaixam na proposta. Olha a relação adjetiva restritiva aqui, ó. Essas que se encaixam na definição proposta, viu? Opa, deixa eu ver aqui. Só voltar aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Essas que se encaixam na definição proposta. Só para a gente ter uma ideia melhor, tá? Então, observa aqui comigo, olha. Essa é a definição aprovada pela Câmara para o projeto cuja finalidade é orientar políticas públicas quanto aos direitos das famílias. Essas que se encaixam na definição proposta, beleza? Realmente é essa relação de restrição, ok? Show de bola, belezinha, então? Ok. Então, aqui a gente percebe como verdadeira, ok? Tranquilo. Vamos à frente. As expressões desde o início da segunda metade do século passado e até então introduzem informações situadas em um mesmo período. Desde o início da segunda metade do século passado e até então. Então, deixa eu ver aqui, se a gente consegue achar... Voltando para cá. Aqui. Então, vamos verificar aqui o seguinte, ó. Qual foi a afirmação colocada? As expressões desde o início da segunda metade do século passado e até então introduzem informações situadas em um mesmo período. O que acontece, então, nesse caso aqui, ó. Olha só. Desde o início da segunda metade do século passado, o conceito de família entrou em crise. E uso a palavra crise no sentido mais positivo do termo, o que aponta para renovação e transição, mudança, enfim. Até então, tínhamos na modernidade uma configuração social hegemônica. Até, ó. Quando ele fala, desde o início da segunda metade do século passado, ele coloca desde esse período, então, avante. Tá legal? 1950 para adiante. Até 1950, ele pegou esse trecho aqui, ó. Anterior. Até esse período... Está vendo só? Então, quando ele coloca o até então, há um limite para anterior. De 1900... Vamos colocar lá, né? Segunda metade do século passado, vamos colocar lá, então. 1940... Até então, até 1950, para trás. Beleza? Então, é o mesmo período, o mesmo tempo? Não. Beleza? Então, vamos só observar aqui o seguinte. Tem uma... Houve uma ambiguidade aqui, tá? No comando, tá? Da questão. Pelo seguinte, olha só. Aqui se fala sobre expressões e sinais de pontuação e tal. Aí ele coloca assim, ó. As expressões introduzem informações situadas em um mesmo período. Bom, então, o que a gente entende primeiramente? É um período sintático. Pronto. Estão no mesmo período sintático? Cara, se a banca colocou isso, está errado, não é? É falsa a afirmação. É falsa. Porque nós temos aqui um período sintático. E aqui outro período sintático. Beleza? Aqui, ó. Outro período sintático. E o único ponto final. Pronto. Então, cabe essa interpretação? Cabe. Cabe essa interpretação porque ele falou sobre uma relação de expressão de sentido e tal e pontuação. Então, como a gente sabe que o ponto final separa períodos sintáticos, então a gente sabe, ó. Estão em períodos diferentes, não é no mesmo período. E também pode ter... Existe o período temporal. O tempo. O período temporal. E aí a gente tem que também observar. Pera aí. Até esse limite. Então, quando ele fala assim, ó. Desde o início da segunda metade do século. Desde o início de 1950 pra frente. Tá legal? E quando ele fala, até então... 1950 pra trás. Então, nesse caso, fazem parte do mesmo período temporal? Não. Tempo diferente. Então, pelos dois... Pelos dois nós vimos que há erro aí. Beleza? É falsa a afirmação. Então, ficou VF, VF. Nós notamos, então, aí VF, VF. Alternativa A.